Ele veio do fundo brindar Ele veio do fundo brindar Hoje é maior ao dos palhaçãs Tá valendo bilhões Tá valendo bilhões Tá valendo bilhões O forró tá valendo bilhões Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria Pra quem não acreditava Que o forró explodia Dá e dá e dá Eles amam de todo mundo E hoje é pra ele que dá Dá e dá e dá Eles amam de todo mundo E hoje é guimiquimí tá Eles amam de todo mundo E hoje é guimiquimí ba Eles amam de todo mundo E hoje é guimiquimí tá Ele veio do fundo brindar Hoje é maior ao dos palhaçãs Tá valendo bilhões Tá valendo bilhões Tá valendo bilhões O forró tá valendo milhões Tá do jeito que o velho pai gostava Do jeito que o velho pai queria E pra quem não acreditava Que o forró explodia Tá e tá e tá Eles vão bordo em todo mundo e hoje é brinque, brinque e flá Tá e tá e tá Eles vão bordo em todo mundo e hoje é brinque, brinque e flá Tá e tá e tá Eles vão bordo em todo mundo e hoje é brinque, brinque e flá Tá e tá e tá Eles vão bordo em todo mundo e hoje é brinque, brinque e flá Alô, trio nordestino Toda festa de embala Eu quero bebó, eu vou dançar forró Vou me balançar, passar agarradinho Rostinho com rostinho, sentir o seu carinho Quero ouvir mulher flungar Eu quero bebó, eu vou dançar forró Vou me balançar, passar agarradinho Rostinho com rostinho, sentir o seu carinho Quero ouvir mulher flungar Quando toco forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, o mundo vai se fulejar Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Quando bota na balança e diz que é forró pesado Forró pesado, forró pesado A moçada se assa e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assa e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assa e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moçada se assa e ninguém quer ficar parado A rocha safonei